Um fenômeno chamado de zona de convergência intertropical, que é uma faixa de nuvens carregadas que atua nesta região nessa época do ano, foi que trouxe bastante chuva aí para o norte da região nordeste, melhorando bastante as condições do solo. De uma maneira geral, grande parte da região teve boas chuvas e então a umidade do solo está mais elevada, facilitando o desenvolvimento das pastagens. É só nessas áreas mais ao leste que a chuva foi mal distribuída e é por isso que a umidade segue mais baixa. Ao longo desses próximos dias ainda chove de maneira significativa nas áreas ao norte da região, principalmente entre Maranhão e Piauí, esse acumulado pode chegar até os 50 milímetros. Mas no interior do estado da Bahia, tempo ainda muito seco e bastante ensolarado. Até o dia 26 de abril, por lá, ainda não tem expectativa de chuvas muito significativas. É mais para o norte da região que as chuvas ainda podem atingir os 30 milímetros. O mês de abril também termina ainda com situação de tempo mais seco em grande parte do estado da Bahia e as chuvas, de uma maneira geral, já voltam a diminuir em toda a região.